MÚSICA Leandrinho tocou pro Yuri Leandrinho dominou, tá de costas Rolou pro Sander, chegou Tentou chegar na frente Norberto, cruzamento Boa bola no meio, Sandro Tira de cabeça Levantamento 2x0, falta uma cobrada Bola mandada pra área Atentou Sandro GOOOOOOOL 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 Tadela voltei pra volta Basta na frente O Sandrão na bola Escanteio pro Maranhão, escanteio pro Cristiano Bola vem fechadinha na área e o GOOOOOL Sandro GOOOOOOOL GOOOOOOOL É GOOOOOOOL É TRIBOLOR Sandro Zagueiro Dentro de uma bola mais longa, Sandro No peito, bate pra frente A defesa ali do Darday Bruno Moraes Acompanhado pelo Sandro Chegou, deu o corte Joga na área Estica a perna, faz o corte Sandro ganhou por baixo Paulo Toscano, limpou bem Sandro foi o melhor que ele E a falta Estou Sandro vai pra bola Bateu e botou lá dentro Tudo igual 3x3 Essa é a categoria Se ela não ficar batendo Ponte Diego Renan, bola na área Tirou o Sandro A tentativa do Gerson Bargão na área O corte feito pelo Sandro Sobrou com um ali De novo o Paulinho De três dedos Ali na frente Sandro fez Pro Andro Vai pro cruzamento Olha o toque no canto Desvindo GOOOOOOOL GOOOOOOOL Marcelo Toscano Dentro do lançamento, Sandro Rafinha, passe rasteiro pro Michael Douglas Tomou Sandro, caiu mais pesado Pé esquerdo, pôs a pelota na área Pô lá na linha de fundo Olhou pra área, vai cruzar, levantou Bruno Moraes tenta se antecipar Tira Sandro de cara Sandro Tentou o lançamento à frente Hoje é a bangabeira Cobertura do Léo Santos Sandro antecipa Pimenta pela meia no corredor central Tentativa ali com o Felipe Cardoso Tira Sandro Tá valendo, cruzamento feito Olha o Criciúma chegando Toque pro gol do Sandro Gol Gol Atualmente a repetição O Sandro atingiu apenas a bola Agora sim Partiu o Ricardinho pro Sandro Descobre Vai no alto, descolou pro Zamento Descobre Leva na linha de fundo Vem cruzamento O Fernando O final do final do que é Gol Do Ceará Sandro Vai no gol Vai no gol O Lê não recebe Manda na ponta Bruno Lazário Vai pra linha de fundo Anselmo Ramon Pede O cruzamento Pra ele E a sobra do... Bate a falta, Edson Silva. Não afasta de primeira, Sandro. Da partida em cinco jogos na competição. A redução recebeu, foi pra área, fez o cruzamento. Sandro por baixo. E só lá com a capra escandeio. Marcílio foi pra linha de fundo. Marcílio bola com ele. Sandro pra tirar pro gol. Rapinha. Passe rasteiro pro Michael Douglas. Pegou Sandro, caiu mais. Esquerdo, pois a penota na área. Subiu isso. Fou lá na linha de fundo. Olhou pra área, vai cruzar. Levantou. Bruno Moraes tenta se antecipar. Tira Sandro de... Sandro. Tentou lançamento à frente. O Jean Mangabeira. Cobertura do Léo Santos. Sandro antecipa. Pimenta pela meia no corredor central. Tentativa ali com o Felipe Cardoso. Tira Sandro. Lançando lá na esquerda. Tito vai com ela. Vai pra cima da marcação. O Toro e o Sandro botou. Uma reserva a ponte preta no final de semana. Por outro, canon. Boa noite.